Oi gente, eu sou o Jorge e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vim aqui pra vocês um vídeo de Free Fire E hoje eu desafiei uma amiga minha aí no desafio do funk do Free Fire Basicamente vai ser o seguinte, cada kill que eu fizer ela vai dançar um funk Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, que vocês curtam esse vídeo na real E se deixa seu like aí que é muito importante Se inscreve aqui no canal que é muito importante também E compartilha pra todos os seus amigos Então então vamos lá pro vídeo que tá muito da hora e é nóis Tia, pra que que eu vou em baile dia dos namorados Se eu vou ficar sozinha, um monte de pombinhos ali no agarra-agar E eu lá na parede de juvelo Pra que que eu vou, vai ter que existir Beleza, agora começou a partir daqui, eu desafiei a Teté E aí Teté, suave? Suave não é nada E aí, suave Então gente, desafiei a Teté pra uma parada aqui no Free Fire Ela sempre anda comentando nas minhas lives lá na Steam Crest Que eu sou ruim no Free Fire Então pra quem não sabe eu faço live todinha na Steam Crest Lins na descrição live de Free Fire Que eu sorteio o gift card, faço muita coisa da hora E aí a Teté comenta lá Ah, noob, pula E me segue Beleza Noob, que dança aqui Mas ela é bronze, tá? Eu nem coloquei nem ranqueada pra não errar Só pra não deixar Ela é decepcionada aí E seguinte, né Teté Cada vez que eu fizer um aqui Aqui no jogo Você vai dançar um funk, beleza? É louco É galera Então cada aqui que eu fizer A Teté vai dançar um funk Ela vai mandar um vídeo pra mim E eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver, beleza? Então já, já Mano, assiste esse vídeo Já deixa o seu like aí E quero ver quem vai confiar aqui Na gente, mano Nem mim no caso Porque apenas a minha dupla Ela se vira Eu não vou sofrer nesse vídeo Pelo menos nesse, né? Mas tem outros vídeos que vai vir por aí Que provavelmente eu posso sofrer Mas beleza Não é mesmo, né? E aí? Mas Teté, você é boa no Free Fire Você não é? Isso pra não precisar de carregar, tá? Eu não sou tão pro quanto você Mas... Ah, agora eu sou pro Beleza Agora ela falou que eu sou pro Esse, ela é bronze, tá? Ela quer falar de mim Mas ela é bronze Pelo menos eu sou platina É, eu sou mesmo Porque vai sempre que eu não jogo Ah, desculpa Eu nem todo pobre Porque eu não jogo Vai sempre que eu não jogo E também eu sou noob, ué Ó o cara ali Opa, Ana Noela Eu jurava que era do, mano Que era do cara ali, ó Nossa, você é uma sorte de Você tem o gatinho Eu não tenho gatinho Claro, tem um gatinho Eu não tenho um gatinho Eu sou um gatinho Vamos lá Vamos lá Que eu tô no pique do tiro, mano A gente deveria ter caído Num lugar que tivesse muito tiro, mano Pra mim Já pegar e já conquistar Altos skills aqui pra galera É, ele quer Ele quer muito que eu dança Desafio, mano Desafiozão Nossa, eu queria ver um cara Que vai ter altos tiros, tá ligado? E, e, e Nossa, mano Na moral, Teta Hum Ó, mas Teta Lembra que aí tem um time também Então se você encontrar um colete Que é pra, ó Tá rolando tiro É você? Não Não? Não Eita Agora que eu percebi Os gráficos do meu jogo Tá tudo baixo Tá no mínimo Eu tenho diminuído Pra fazer a live E aí Ficou no mínimo Não era pra tá no mínimo Opa Ouvi, ouvi pessoas, Teta Hum Acho que eu vou fazer Minha primeira kill, hein Ai, meu Deus Deixa eu ver Opa Toma Primeiro kill, o concluída Ai, meu Deus Esse tiro Bonitão aqui, hein Galera Ó Ó o cara lá Você até faz alguma coisa também Ah Tá de boa Aqui, mano Meu Deus Ela não ajuda a gente Ah Boa Pronto Fez alguma coisa aí Tá, essa aí foi sua Não foi minha Era pra ser minha Mas galera, ó Já vai rolar aí o vídeo Eu roubei Vocês Quando ela desce e volta e remota Ela sente e não para Ela toca e ruim Ó, tá tendo mais Ih, rapaz Tá tendo mais tiro aí Até Ih, mais que o que eu já tinha Foi bom Mais que o que eu já tinha Não, eu só ouvi tiro Não, nem mata ele aqui, né, mano Calma Respira fundo Opa Aqui, do lado, do lado, do lado Já é sinal de mais kill pra vocês Por que, mano Não, você é muito pro, cara Ai Não, nem sei ligar o joguinho Cadê? Caraca, o maluco não morre Toma Mais um kill Duas kill pra galera Ih, galera Bota fone Porque você tá dando retorno no seu jogo Fou mal Relaxa Vai, Tete Tô sentindo fone Mas eu abaixo o som Que é mais fácil Tá ferrada É, mas tem mais cara aqui Esse pai, hein Tô muito ferrada Tessado Aí, tudo bem Vamos Bora, galera Quem confia aí, ó Duas kills ainda tem É, já vai ser duas danças aí Já Opa Galera, já tá tudo vendo aí, galera Vamos que vamos Vamos Ó Coletezinho três Hum Pelo menos Tá, a gente vai Você vai fazer as kills Você acha que a gente ganha uma pelo menos? Ah, mano, eu vou tentar Mas você também é do time Você tem que matar também Você não tem que ficar só olhando eu não, tá? Só porque o desafio é contra você Mas você tem que matar também E se você matar É menos coisa que você deu É menos mico que você vai passar É mesmo É verdade Eu tenho que pagar menos mico Burra Ela é burra mesmo, tá, gente? Tá, tem 14, mano Agora Dá pra ganhar isso aqui bonito, mano Bonito Igual Igual eu Não Também não Não vamos exagerar também, né? Assim, mano Beleza Beleza, criouza Ó, galera Tô gostando desse vídeo, mano Na moral Dá like no vídeo aí, ó Tô fazendo tudo pra encontrar gente Pra matar pra vocês Galera, deixa muito gostei aí Eu sei que... Tá, vou... Deixa muito gostei Porque ela tá se ferrando no vídeo aí Tipo assim Eu tô me ferrando Então deixa o seu like pelo menos Galera, vamos fazer assim Meta desse vídeo, tá? A meta desse vídeo É 500 likes Bater 500 likes A gente faz uma parte de dois Beleza, Zeta? Beleza Isso aí que eu vou falar Beleza Fou um beleza Então, tipo assim, é... É, tipo, beleza Que eu vou pagar mico de novo, né? Beleza Tipo, ah, mano Beleza, não De novo, não Vai embora, galera Não esquece do like aí, tá? Vai o like Ó, vem pegar o cogumelo aqui, ó Ai, cadê você, moço? Tô pegando um item aqui, mano Tô me coletando Você tá pegando kit médio? Lá, grá Lá, caraca, não Eu tenho... Aí, kit médio aqui, ó Ó, tu até vem cá Tem um M204 E... E49 aqui, ó Vem cá, doutor E colete 4 Tá, tô chegando Tá tendo tiro Hum, hum, mais um aqui Oba Será que eu pego? Ai, meu Deus Mas, mas... Você tá aonde, moço? Tô procurando aqui Caraca, o maluco saiu da minha mira na hora Você tem caga... Você tem... Você não tem... Você tem muita sorte, Tietê, eu juro Ele tá aí, ele ia tomar só um Que bom Que bom, moço Pelo menos eu faço kill no lugar Vou encontrar Eu tô olhando pra ele Se pá Se pá, que eu tô com medo de você fazer outra kill Mas tudo bem Galera, com que eu fui nessa kill agora, hein? Será? 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 Tiro tá rolando E tá rolando Ó Pera Ah, eu vou matar normal, mano Eu vou matar na... Na outra arminha aqui Mas, ó O maluco é ruim, Tietê Não vale roubar kill, né? Tipo... Não, se roubar é sua Parabéns Mas eu derrubei Ou seja, se eu finalizar ele É minha É minha já Isso aqui Você sabe disso, né? Opa Três vezes A Tietê vai dançar E falta quatro pessoas Pra gente não ganhar Eu tô com muito medo Eu vou ter que dançar mais de três vezes daqui a pouco Não, até agora foi três Eu não matei mais Calma Então, vou ter que dançar Se der, já vou ter que dançar mais três É assim, quanto mais uma pessoa É da vida Mais quatro vivos, galera Só matar os quatro e reger Você quer que eu mato os quatro? Não, de boa Eu posso matar no seu lugar Não tem problema, não Não, mãe Ou eles podem morrer aí Pra safe e tal Imagina Não tem problema, não Eu posso matar no seu lugar Tô de boa, cara Tá bom A bela pata É tipo assim Até se eu morrer E você estiver vivo Conta ainda Se fizer aqui Claro Três Claro que contar Aqui é aqui É minha Seu lugar Ficou parado aqui Não é você que me chamou de nuvem Agora vai aprender Só que vê as lives Sabe, galera Só que vê as lives Na Steam Crush Sabe Lindo na descrição Primeiro link Olha o cara aqui Vai tentar É isso que eu tô tentando fazer Hoje Mas eu sei que eu não vou conseguir Porque você vai ser mais Ele correu Se ele correu é porque Vai dar certo Peraí Derrubei Se eu finalizar aqui Se eu finalizar aqui Eu não vou nem De qualquer jeito Aqui o Minha Já Eu vou até com a parada Pronto Relaxa Tem mais dois Dá pra ganhar isso aqui É que dá mesmo Mais uma dupla aí E a gente ganha É que eu não sou muito pro Eu não sou pro no Free Fire Sabe Só pro no joguinho Tipo o Gacha Só se for Quer fazer Não Tá bom Fortnite Fortnite Você nem roda Fortnite Como é que você joga Fortnite Eu tenho certeza Quem disse que não roda Não roda É que eu vou ter Eu vou ter que Não roda Minecraft Direito Imagina Fortnite Olha tem cara aqui Os caras estão aqui Lá em cima Colete 4 O cara faz uma Aquilzinha bonita Vem cá Ajuda Ela tá parada Mano Calma E a dupla Do jogo Olha lá Tá bugadão Eu tô na dupla Atira Tá parada Mano Toma Dei dano Ai maluco Chato Demônio Pera Ai Ele bota o gelo na hora Vai tirando o gelo Tá titando Vai Pera Saudado Quando o povo Faz o silêncio Na casa da Teté Tem mais um cara Teté Só Vou matar Olha ele aqui Ela caiu Ainda tem Vou matar Vai jantinha Vai jantinha Vai jantinha Calma Eu confio em você É moço Vai Galera Quem confia Eu já tinha Digitado Gg Gg Teté É bunda que bate no chão Para as novinhas Doidona de uísque É bunda que bate no chão Vai Mas gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos É isso galera Aquele abraço Valeu Falou Fui